E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Jurassic World. E ó, se você é novo, caiu de paraquedas agora, tava viajando, chegou e foquei em Jurassic World série, tem o link no top da descrição com todos os episódios pra você assistir do começo até aqui. E foi uma série muito boa, o pessoal elogiou bastante, curtiu bastante, então clica e assiste. Você que já tá, já é de casa, sabe qual que é o drill, mano, o YouTube me ferra se vocês não mostrarem engajamento por ser uma série. Então se você curte os vídeos, se você quer mais, se você tá empolgado porque a gente já tá na reta final do jogo, deixa o seu like, se você ainda se inscreve, deixa um comentário. O mais importante, é um like e um comentáriozinho, mano, fofinho, porque isso mostra engajamento, me ajuda pra cacete. Vocês tão mandando muito comentário, tão mandando super bem, então obrigado pela ajuda. A série chegou até aqui por causa de vocês, vocês sabem que nem monetizando eu tô grande parte desses vídeos. Vocês podem ver que a maioria dos vídeos nem tem aquele monte de anúncio que a maioria dos youtubers colocam, eu não tô colocando nem edge, porque de qualquer maneira o edge não vem pra mim. Enfim, espero que vocês gostem, vambora, porque a gente tá concluindo as missões do jogo. Pra zerar o jogo a gente precisa concluir as três missões de todas as ilhas, estamos na terceira ilha agora, se não me engano, na ilha Tacanho. No último episódio a gente fez todas as missões da segunda ilha. O vídeo não tem hora pra acabar, vai acabar a hora que a gente fizer todas as três missões, tá bom? Então voltamos aqui para a ilha, eu acho que é... E agora podemos realizar modificações genéticas, mais especificamente modificações comportamentais de hiperagressividade. Opa, calma aí, o que você vai fazer com esses dinossauros? Eu realmente espero que você saiba o que está fazendo, porque eu sei, eu sei, e sobrevivi. O louco, o pau tá comendo ali, mano, a galera tá ficando meio brava, um com o outro tem melhoria disponível. Esse contrato foi cumprido, ótimo trabalho. Beleza, então já fiz o máximo de pesquisa aqui, rola por enquanto. Sugiro fortemente que você considere aceitar este contrato. Então, não vou aceitar esse contrato porque eu já tenho a missão desse brother. A gente precisa voltar aqui, e com relação a contratos, eu preciso solicitar um novo contrato. Vou do Isaac. Bar, beleza, tranquilo. Apagões e bar. Aí com isso já vai liberar a missão dele. A missão do tem que incubar e liberar no laboratório de criação um Deinonico com a modificação Instinto Agressivo 2.0. Aqui, ó, uma jaula de carnívoros, então a gente vai procurar o Deinonico, vamos modificar o genoma dele. É, ele pediu... Eu não vou dificultar, não. É... Reparo Intensivo, peraí. Instinto Agressivo 2.0, né? Aí pode fechar e manda incubar este Deinonico. Instinto Agressivo 2.0, Deinonico subindo, beleza, tamo very nice. A gente precisa fazer um bar nesse meu tempo para os visitantes. A gente tem que procurar aqui o... Flipper Amazon, não, restaurante, boliche, loja, bar. Beleza, eu acho que eu vou colocar por aqui, por baixo. Porque aqui é uma área bem movimentada do parque, ao mesmo tempo que eu tenho um espaço legal para construir esse bang aqui. E talvez não tanto espaço quanto eu esperava que eu tivesse. Opa, aqui, boa. Já vai subir. Deixa eu dar uma olhadinha no mapa. Estamos fazendo o improvável e você está fazendo o impossível. Valeu. Beleza. Liberei o fliperama, eu queria a missão. O bar já está saindo, provavelmente já vai liberar a missão daqui a pouco. Deixa eu ver se eu já consigo solicitar um novo contrato. Não consigo. Mapa, deixa eu ver. Eita, aqui tem um Coritossauro morto. Então eu vou ter que substituir ele, né? Retira o cadáver e faz um... Coritossauro. Mano, esse dinossauro está muito grande, né, mano? E a galera está toda... Opa, confortável. O Deinonico está saindo. Missão de entretenimento, é isso que a gente queria. Receber a missão, será que a gente não vai fazer ainda? Adquirir item no centro de pesquisa. Gênio e cosméticos, savana. Eu já tenho, mas eu não vou aceitar ele agora porque senão eu perco a missão que eu estou fazendo aqui do Deinonico. É, eu aprendi, irmão. Esse vacilo nunca mais. Novo genoma disponível. Falando em genomas, deixa eu ver como estamos de fósseis. Eu estou guardando esses dois para uma situação financeira mais crítica. E eu vou mandar uma galerinha para ganhar e para ganhar. Beleza. Tem outro dinossauro morto. Nossa, o nosso primeiro Ceratossauro, o Exibidossauro, morreu. Vou tirar daqui e já mandar incubar um novo Ceratossauro. Deixa eu melhorar aqui. Colocar mais capacidade. Mais taxa de sucesso. E mais velocidade. Tivemos algum problema. Um apagão. Beleza. A gente consegue mandar uma equipe da guarda florestal para cá. Mano, esse jogo, no começo, ele era bem tranquilo. As coisas demoravam para acontecer. Agora acontece tanta coisa simultaneamente. É muito da hora isso. Isso é uma coisa que me conquistou muito nesse jogo. Vamos abastecer esses dois alimentadores. E o último vai ser... Vocês lembram desse parque, né? É aquele parque que eu fiz uma área gigantesca embaixo. Aqui está 64%. Eu estava dando uma olhada no mar para ver se está todo mundo confortável. Tem um Coritossauro 92. 91 é porque ele precisa de um amiguinho, né? Eu já estou fazendo, né? Já, é porque o outro Coritossauro morreu. Resolveu um problema na energia. Um Huayangossauro morreu. Caralho, está morrendo todos os dinossauros, mano. Deixa eu já mandar incubar um outro. Beleza. E assim o parque vai rodando, né? Então, tipo, as coisas vão acontecendo. A gente vai perdendo dinossauros, ganhando os outros. A gente tem que sempre manter a parada funcionando muito bem. Esse parque está bonito aqui só. Ah, esse é o do trilho errado, né? Esse aqui é, inclusive, o do trilho errado. Vamos ver a avaliação de transporte que tem aqui. Ah, 71%. Não está tão errado, não. Pensei que era pior essa parada aí. Vende isso aqui, que não vale mexeria nenhuma. Pode vender esse de 100k também. Extrair esse DNA. Extrair esse DNA. E temos uma equipe disponível. Vamos mandar eles para a Ásia, né? Rapaz, que demora para esse Deinonico sair, hein, mano? E a lotação do bagulho? Caraca. 120 mil vende. Extrair. Extrair. Beleza. Batalha de criação. Libera esse Corintossauro. Ponto, fica tranquilo. Beleza. Se o Deinonico sair, a gente precisa... Beleza, liberei. Eu não sei se ele vai sobreviver aqui por causa dos Ceratossauros, mas acho que ele não é encrenqueiro, não. Que bonitinho, velho. Que criaturinha gracinha. Ué. Cara, a galera tá toda agressiva. Que covaça, velho. Então, o problema é... Ele... Cidade social. Ou seja, eu preciso fazer um outro... Deinonico. Porque ele precisa de um amiguinho. Ele já tá nervoso, sério? Hum... Fuck. Isso foi por quê? Por causa do lado social. Arruma, 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 arruma. Arrumou, beleza. Antes do Ceratossauros, o Fugente arrumou. Beleza. Beleza. 359. A missão não considerou... Não foi falha. Beleza. É o que importa. A gente tem novos fósseis. Eu queria guardar o ourinho porque vale muito dinheiro. Então, numa situação de dinheiro desesperador, eu tenho um milhão e pouquinho em fósseis. Beleza. A gente pode mandar mais expedições. Vou mandar mais duas pra Europa. Cara, torcer pra esse deinonico aqui sair rápido e esse outro conseguir controlar os ânimos dele, né? Três minutos com ele vai ser difícil, velho, de segurar. Deixa eu dar de novo uma olhadinha no mapa. Hum, muita população aqui. Ele vai se revoltar. Eu consigo aumentar o número de tarefas dessa bagaça aqui? Não. Vou adicionar mais um pra programação. Precisão nível 3. Mais um pra programação. Velocidade de recarga nível 3. Precisão nível 3. Eu vou seditar a minha vida. Eu tô tranquilizando os três porque senão eles vão causar. Falando em três, como é que tá? Seventa por cento. Seventa e oito, ele vai se chutar de novo, velho. Correu desesperado. Ele tá nervoso. Ele vai tentar fugir de novo. Ele vai ter. Ai 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 Ai... Não! Cacete Nossa senhora, velho Todos os meus carnívoros fugiram Ai, que raiva Mano, olha isso Ah, eu perdi a cena, sério Olha o pezinho, o pezinho do turista ali, ó Comeu, mano Ainda bem que eu sou rico já, então eu posso pagar os processos Mas normalmente eu estaria desesperado Aqui, aqui, ó Pegou Ih, pegou Olha, 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 que da hora, olha, que da hora Tenso, mano Deixa eu fazer o upgrade aqui dos muros A caminho para retirar uma espécie Concluiu a incubação de três ovos de branquiosauro Beleza É, já chocamos o ovo da genética primordial e da pré-história Então, por que não continuamos chocando? Branquiosauro, tá? São três branquiosauros que ela pediu, né? É o seguinte, eu queria muito colocar aqui Mas o espaço tá bem complicado Não tá deixando Eu tenho os alimentadores, é isso? Eu tenho os alimentadores e tudo, mas não tá cabendo Então é o seguinte, deixa eu demolir isso tudo aqui E aí, eu vou primeiro construir o negócio por aqui Não cabe, mano Não cabe direito nenhuma, porra do Deixa eu ver se eu consigo arrumar o terreno Tá, não vai rolar Beleza, aqui não vai rolar, velho Eu tenho que pensar como é que eu vou fazer isso aqui Mas vamos lá, vai Tô liberando mais um Deinônico Vamos ver se eles dois são suficientes aí pra Ah, mas já, mano Mas nem começou, caceta Deinônico Falta um ainda Solicitação entendida Carefa recebida Tá batendo por aqui, ó Ele tá batendo aqui, ó Tô vendo que ele tá batendo O dinossauro doente é aqui nessa ponta Adicionando tarefa Vamos melhorar a programação deles Melhorar a precisão Melhorar a velocidade de recarga E colocar mais programação Eu quero poder dar mais comandos pra eles Aqui, por exemplo Ah Não deixe, né? Ele morreu? Acho que ele foi comido, é isso? Quando você descobrir o que fazer Eles já vão estar na quarta ou quinta mordida Ai, que raiva, mano Tá, preciso fazer três Deinônicos Pra poder soltar os três E os três funcionarem Vamos já deixar eles prontos Deinônicos Ah, ele vai comer o outro Não Comeu Beleza Todos já morreram Então vamos acordar todos Vamos preparar três Deinônicos E vamos abrir Eita, porra Peraí que tem doença, mano Solicitação entendida Adicionando a lista Positivo Sem problema Definindo nova tarefa Tarefa recebida Beleza Assim eu já cuido de geral Ahn Bom, esses muros aqui Eu provavelmente repensar eles Mas tudo bem Deixa eu ir lá solicitar a minha missão, né? Porque sem ela Então eu preciso solicitar o contrato Da doutora Cajaldua Nossa, e os fósseis que eu tenho Quase um milho e meio aqui Só em fósseis Ahn Ok E aí que a gente precisa, velho Missão Vamos fazer a missão dele por enquanto Saco Maiasauro e Parasaurofolo O Maiasauro, eu não sei Mas o Parasaurofolo pede um monte de dinossauros junto com ele Eu vou ter que fazer o seguinte Deste lugar quanto aos dinossauros E é isso que vamos fazer Muito bem, aqui vai o desafio O que as pessoas gostam de ver Novidades Isso é um problema quando as atrações principais têm centenas de milhões de anos Por isso Precisamos oferecer algo novo Comece pesquisando algumas modificações cosméticas e vamos ver o que podemos inventar Um espetáculo sauro Quando a natureza criou esses animais Os fez impressionantes e imponentes Não vá transformá-los em unicórnios Pô, unicórnios são maneiros Beleza Considerando sua pesquisa mais recente Vamos conseguir desenvolver novos dinos com essas suas modificações cosméticas Aí vamos ver se valeu a pena Ah, novos dinossauros Interessante Os visitantes vão adorar Se não A culpa é sua Beleza Ah, eu preciso de um maiasauro e de um parasauro folo Com a skin nova Deixa eu já aumentar a capacidade desse centro E vamos colocar a taxa de sucesso em 2.0 aqui Ah, aqui a gente vai... Eita, o que é isso? Ah, eu tenho dois dinonicos prontos, velho Olha só que coisa boa Apesar que lá eu já estou fazendo três também Deixa eu colocar esse aqui Opa, não, velocidade errada Velocidade de incubação 3 Velocidade de incubação 3 E taxa de sucesso Beleza Ahn... Agora vamos pensar Eu preciso então aqui Soltar os parasauro... Parasauforo... Parasauforo... Parasauro folo... Parasauro folo 4 Eu preciso incubar aqui Porque eles tem que ser uma comunidade grande Esses bichinhos Então eu já estou ligado Você conseguiu E eu só tenho que agradecer Estou falando do contrato Você conseguiu trazer mais gente pro parque E pra divisão de ciência Só não tente roubar meu emprego 4 aqui Beleza Então vamos empobar aqueles 4 parasauro Eu faço só pro Saulo Tem Deinônico Tem 3 Deinônico Putz, mano Se eu pudesse pegar duas missões ao mesmo tempo Já estava feita, velho Ah, que saco Mas tudo bem Pior que não tenho nem o que fazer com esses bichos aí Deixa eu ver como é que está aqui Não, eu não vou soltar eles aqui Porque senão eles vão comer os parasauro Ah, eu fiz cagada Putz, não dá pra cancelar Será que eu consigo modificar ainda? Eu tinha que colocar o... Virei de savana nele Ai, que saco Pô, fiz tudo errado, mano Não dá pra cancelar minha mãe? Que vacilo Mano, eu posso até trocar de missão, sabia? É, eu sei que talvez seja um pouco antecipado fazer Aqui, esse aqui vai ser mais rápido do que... A excitação é a forma mais fácil de morrer antes do tempo perto desses animais Siga os protocolos Quem está com a saúde baixa? Primeiro, precisamos pesquisar modificações genéticas Estamos procurando genes que influenciam características específicas dos dinossauros A agressividade, o nível de ataques e assim por diante Não esqueça Isso fica somente entre nós Entendido Então, mas peraí Será que eu vou ter que incubar e liberar? Fiquei sabendo que a pesquisa foi concluída E agora podemos realizar modificações genéticas Mais especificamente Modificações comportamentais de hiperagressividade Opa, calma aí O que você vai fazer com esses dinossauros? Eu realmente espero que você saiba o que está fazendo Porque eu sei Olha, já estão incubados Vamos ver se isso vai me dar algum problema Você ainda não pode dizer Estes dinossauros modificados são ainda mais imprevisíveis Do que os que estamos acostumados a cuidar Lembre-se disso Mantenha a minha equipe segura ou vai se ver comigo Adivinha qual opção é a mais fácil Ah, mano, mas já, velho Não é possível isso Sei disso, então faça Confirmando tarefa Acionando a lista Não, 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 não Beleza, acho que rolou, hein Beleza, deu certo Uf, fiquei tenso, mano Quem morreu Me ferrou de novo As pessoas querem se sentir seguras É o nosso trabalho Este contrato facilita nosso trabalho Entendido Vai me lascar de novo Porque eu não vou ter tempo de soltar um outro Deidonico Cadê ele? Ferrou de novo Porque eles já vão começar a quebrar as paradas lá, não vão? Ó, já tá quebrando Não vai dar tempo, mano Deixa eu ver Porque, tipo, um dos amiguinhos dos Deidonicos ali morreu Isso é um problema gravíssimo Não vai dar tempo, não Manda o helicóptero Sedar os dois E até o Sedai levantar eles Eu tava mandando um cara aqui abastecer a comida Ai, apagão, meu Deus Solicitação entendida Acabou aqui Adicionar tarefa Confirmando tarefa Beleza Tudo redondinho É só esse bicho aqui Nascer Esse Deidonico aqui Todo mundo dormindo É a cela dos Dorminoco Eu tive que apagar todos, velho É o único jeito Como que eu fiz essa incubação de três Brachiosauros Eu ainda tô nesse processo chatíssimo, né É o seguinte Ai, caralho, sem energia Ai, eu tô arrumando já Não, já? Não Mas por que que ficou sem energia? Será que não tá dando conta mesmo? Energia não usada a um Energia não usada zero Trinta e seis Não, energia tá sobrando Tá sobrando trinta e sete energia Por que que aquilo ali tá sem energia? Eu não sei Já voltou, tá É, bom Primeiro de conversa Pra início de conversa Eu tenho que me livrar desses bichos aqui, né Então vamos começar liberando eles Mano, é mais pra eu me livrar dessas porcarias do que tudo, mano Porque eu preciso depois modificar lá o genoma deles pra pele Pra fazer a missão do outro Aqui tá nascendo 78% Tá, se pá Mano, assim que ele tiver tipo em 95% Eu já começo a movimentar os dois Pra acordar eles Eles precisam ficar mais um minuto e trinta e quatro Ali dentro daquela Daquela jaula, né Branquiossauro Preciso mandar três branquiossauros Por falta de um Nossa Vamos aí, né, mano Tem nem que pensar Muito fóssil Que vale uma granada Bolada Um, dois, três, quatro Só que é Oitocentos mil e seiscentos Dois milhões em fósseis É, amigo Tamo como Deixa eu ver se eu acho o Branquiossauro por aqui Caralho, não achei o branquiossauro não, mano Cadê ele? Que difícil Ok Não tô achando o branquiossauro Talvez eu nem... Aqui, branquiossauro Tem alguém com a saúde baixa Vamos ver quem que é Tá, é... Quanto que tá esse aqui? Cem por cento Vamos fazer o seguinte, então Move esse pra cá Move esse pra cá E libera esse aqui Eu vou deixar os ceratossauros dormindo Ahn... Esses aqui eu preciso Puxar... Ah não, esses aqui eles estão putos Porque não tem espaço direito, né Por isso que eu tô deixando eles ali desmaiados Terceiro branquiossauro Cara, eu vou vender esses três Essa é a verdade A caminho para a rede Confirmando tarefa Ok Beleza, eles dois vão acordar Passa um minuto e meio Acho que a gente termina essa missão Transporte com a espécie Concluído Transportando a espécie Confirmado Você está de parabéns Mano, até concluído As missões a gente ganha muito dinheiro, né Porque a gente precisa ficar nessa de tenta Não tenta O tempo passa O jogo rola Não sei o que Quando você vê, mano Você farmou uma grana boladíssima no jogo Três branquiossauros saindo Deixa eu dar uma olhadinha no mapa Se tem alguém puto Não Todos os minossauros estão tranquilos Trinta segundos Trinta segundos Já foi deixar um Deinônico aqui saindo Porque vai que, né 20 segundos Vai que um Ceratossauro decide matar um dos Deinônicos aí Ah, nem foda Ah, mano Três segundos, jogo Ah, não 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 Ah, não Velho Três segundos, mano Ah, não 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 Vai, carrinho Vai, carrinho Vai, carrinho Vai, rápido Não Velho Não pode ser, mano Por que que ele saiu puto, mano Ah, o carro lento demais Velho Ah, mano Ah, mano Não pode ser, velho Três segundos pra concluir a missão Por que que eles fogem, velho Meu Deus, mano Pô, mas que encrenca-besta, velho O jogo fica forçando isso, tá ligado Que bagulho chato, velho Tá, tudo certo Eles não tem nem motivo pra tá puto, ó Ó Social, bom População Floresta Campo Conforto Água E comida Tudo ok, mano Ah, não faz nem sentido isso Puta, eu prefiro que ele coma uma pessoa Do que que ele coma um Deinônico Vai estragar a missão de novo Pode comer a gente à vontade, filho Ah, nem fudendo Mais um dinossauro morreu Vendo retirar a espécie Há caminho para pegar a espécie Vendo pegar a espécie Anotada a ordem de retirar a espécie Confirma Eu podia começar a deixar os dinossauros fora das cercas Desmaiados, velho Puta, a galera ia pagar muito dinheiro Para encostar no... Caralho, que cruel, né Mas três segundos, jogo Vamos lá, cacete Processos judiciais 322 mil Beleza Três segundos, mano Botar o dinossauro no chão E concluir a missão Pelo amor de Deus É isso aqui, ó Eu tava fazendo mais um Deinônico Vou soltar ele também Vai Fiz a missão, hein Fiz a missão, hein Mais uma missão, mano Uff Que difícil, velho Quando comecei a trabalhar nos parques Eu sabia que enfrentaríamos situações de ambiguidade moral, sabe Poxa, estamos controlando vidas selvagens que não deveriam existir Então vão existir dias como este em que o projeto é bem sucedido, mas ainda assim nos sentimos derrotados Fiquei sabendo que você, o Lambert e o Wu estão tramando algo Algo potencialmente perigoso e irresponsável Eu sabia que teria que ficar de olho neles Pelo visto, vou ter que ficar de olho em você também Ai moça, para de ser brava, vai Vou fazer agora a missão dela E a gente já pode inclusive pegar a próxima missão Que é a do entretenimento Vamos iniciar E a gente precisa então fazer Nosso negócio é criar sucessos E acabamos errando muito na busca por esses sucessos É um processo Então agora você já sabe transformar suas falhas em sucesso É hora de se renovar e de criar alguns dinossauros Peraí que está acabando, já posso até liberar isso daqui Deixa eu ver lá se os bichinhos estão tranquilos Senão eu vou começar a vender eles Só queria fazer a missão Beleza Não vá transformá-los em unicórnios A evolução levou bilhões de anos Para fazer manipulações e mutações genéticas darem certo Você não achou que conseguiria de primeira, achou? Ou na segunda, ou na terceira Achou? Pareceu uma missão falha ali Sei lá que missão foi aquela Eu já tenho o Savannah Eu só precisava agora Por que que não foi ainda a minha missão? Por que que não entrou? Iniciei a missão, cacete Maia-sauro e para-sauro-fu-sauro Então vamos lá Tá liberando esse aqui Então cadê o Maia-sauro? Maia-sauro, Maia-sauro Esse aqui a gente vai modificar e colocar o ginoma Não, Savannah Isso é um problema Quando as atrações principais têm centenas de milhões de anos Para-sauro Precisamos oferecer algo novo Comece pesquisando algumas modificações cosméticas E vamos ver o que podemos inventar Um espetáculo ação Parasauro 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 Parasauro, beleza São Por que que eu fiz quatro? Eu misturei missão, né? Eu misturei missão na minha cabeça Eu tenho certeza Não precisa de quatro, velho Ah, não Ele é quatro Porque senão ele fica puto Verdade Mas eu podia ter feito só um, né? Porque aqui eu já tenho quatro Ai, como eu me tenho raiva de mim nessas horas E vamos já abrir aqui o portão E fazer o Maia-sauro, vai Ah, não, cacete Tem um Deinônico aqui Ai, esse Deinônico tá me atrapalhando muito Beleza, pode descartar Que bom que falhou E eu posso fazer o Maia-sauro É um só, né? Tá suave Pra acabar tudo aqui A gente termina Ahm O lucro tá ok Os dinossauros, pelo jeito, estão tranquilos Esse amigão aqui tá dormindo Eu vou começar a transportar ele Ah, mas eu quero saber, mano Tchau Tá me dando muito trabalho Manter esse monte de dinossauro aqui Todo mundo confortável Opa, nem todo mundo E aí, branquiosauro O que você quer? Mais campo e mais floresta Beleza Bom, vamos resolver aqui o problema desse branquiosauro Confirmando tarefa Entendido Vai deitar logo os três, mano Aí eu posso jogar eles Deixa eu ver como é que isso aqui tá Não, isso aqui tá também com conforto baixando Falta floresta pra ele Ahm Vamos lá então Colocar mais mato pra esses bichos Falta floresta ainda Floresta, campo Posso melhorar um pouco o social deles Então até vai rolar Transportar uns desses que estão putos daqui Eu transporto um e vendo os outros dois Tá tranquilo Dá pra liberar esse E assim que ele liberar Eu já mando subir mais um Maia Que eu solicito a contrato Libere um Pentaceratops Com a modificação de gestão robusta Pentaceratops Com Beleza, aqui vai ser então Pentaceratops Com Digestão robusta Cadê o Pentaceratops O Pentaceratops é novo Esse aqui, ó Digestão robusta Ela quer Humm Preciso pesquisar mais Puta, uma bem a missão que eu pego com a mina O último que eu preciso pra fechar o mapa Tem que ser o mais difícil, né? Deixa eu fazer mais um Maia Só pra garantir que ele não vai ficar sozinho Maia, 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 Maia Então eu preciso fazer como é que é o nome? É o Para Pentaceratops Vamos mandar aqui Vamos pegar mais genoma do Pentaceratops Ô louco Agora eu fiquei até curioso Pentaceratops, vamos lá Não, aqui Não, não Opa Aqui tem Pentaceratops Aqui não Aqui não 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 Pentaceratops Aqui então Vou mandar uma expedição pra cá Eu queria mandar mais uma Mas não vai rolar Deixa eu ver que pesquisas que eu liberei nessa brincadeira Só as genéticas mesmo Então vamos mandar as duas pesquisas genéticas rolar Bende isso Extrai esse Extrai esse Extrai esse Extrai esse E vamos esperar agora Porque eu preciso pegar o Pentaceratops O Maia Sauros já dá pra liberar? Dá pra liberar Já vai dar pra fazer aquela missão Realmente um novo genoma até 60% Deixa aí porque é tranquilo Quer coisa eu cancelo um contrato Quantos contratos? Ah, tenho dois contratos Posso listar mais um, não posso? Posso Que aí eu vou pegar da doutora também Pra ela liberar a missão dela Então é isso que a gente tem que fazer A gente tem que ir crescendo a nossa reputação com eles Eles liberam a missão A gente faz a missão Tudo lindo, tudo maravilhoso Vamos já transportar um deles Mais uma Estação de girosfera Que da hora Dinossauro morto Vamos ver Muito bem, obrigado O número de visitantes e os lucros Aumentaram graças aos seus esforços Você faz parecer fácil O que nem sempre é melhor jogada de marketing Fica a dica Você consegue resultados Todos já notaram Pode ter certeza Por isso eu tô começando a me perguntar Quem é você e o que você quer? Manuquice é minha? Eu sou o Patife E eu quero dinossauros Doutora Cajaldua Incube, Jerry, libere pelo menos 10 dinossauros novos Vai ser só Estrutiomimo Mano, eu vou entupir de Estrutiomimo Esse bagulho aqui Caguei Vambora, vai 10 dinossauros Mano, vai ser 10 Estrutiomimos Ele é rapidão Não tem erro Olha o dinossauro novo Metricantossauro Irado Pentassauro Cadê? Pentassauro Era aqui, não era? Pentaceratops É o que a gente quer daqui Por aqui tem outro lugar Do Pentaceratops Pentaceratops Aqui Estrutiomimo Vai gerar Estrutiomimo É a Rodo, filho Quero nem saber Acabou de morrer um ali mesmo? Mano, esse jogo É o jogo de estratégia Que você tem que ficar mais ligeiro De todos Mano, eu nunca vi um bagulho assim Quero nem saber, mano Vamos ver o que vai acontecer Na hora que eu liberar os 10 Só isso que me importa Nem que eu libero Estrutiomimo Para os carnívoros Comer ali Eu acho que agora vai, hein? Liberei 3 aqui 2 lá embaixo Acho que foi Um fato curioso O Maiasauro Foi o primeiro dinossauro No espaço Estava no Space Lab Em 1985 Como eu sei disso? Está no folheto de viagem Eles também curtem Dar cabeçadas Não incluímos essa parte Beleza Tudo tranquilo 10 dinossauros liberados Em segundos Ainda não liberou A missão dela Tirar uma foto De um dinossauro Comendo de um alimentador Vamos lá Pô, só veio um de pentaceratops Sério? Ah, não Veio um Dois de pentaceratops Beleza Ah, pentaceratops Inhambar Nice Ahn Boa Beleza Algum dinossauro Comendo em algum alimentador É o que eu preciso fazer Mano, olha isso Tem um exército De dinossauro aqui Por que você não está confortável? Amigo Social, população Falta campo Falta campo, bicho Cara, é só Deixa eu ver É só Mano, dá pra fazer isso aqui Se liga Vamos ver o que acontece Olha, eu removo um pouquinho Das árvores aqui Assim, ó Beleza Ele vai faltar campo Pra ele Hum, esse aqui Tá quebrando o bagulho Olha Por um momento Achei que não seria possível Mas você conseguiu Obter o genoma Parabéns Ah, mas nem falta Tanto campo assim Para, vai E como é que está de floresta? Floresta Eles estão mais satisfeitos Então posso remover Mais mato aqui Liberia o suficiente Eles estão se espalhando mais Vamos pilotar um carro da equipe da guarda florestal E vamos lá embaixo Olha, galera Olha, galera Olha o boliche Ai Cacete Nossa Eu sou muito piloto, tio Tá maluco Eita Não pode Não pode sair das horas do parque, né Por isso que ele deve estar travada Tem dinossauro morto Eu preciso mandar recolher Antes que ele espalhe doença, né Lembre-se O show tem que continuar Rede contrato Torna isso possível Nosso objetivo é manter o parque funcionando com plena capacidade Um alerta de tempestade Nos ajuda nisso Eita, porra Peraí que tem logo dois Eita, porra Três cadáver Que loucura Peraí que sabe por que eu me enrolei Porque É Eu mandei mal nessa decisão Porque aqui tem muito dinossauro Mas tem muito alimentador É mais fácil eu pegar um outro carro Da equipe da guarda florestal E pegar os carnívoros Que tem um alimentador só Ou esses herbívoros aqui, né Eles tem um alimentador só Então vai ser bem mais fácil tirar essa foto Peguei? Comendo? Boa Já tentei a fotografia como hobby Mas nunca consegui uma foto bonita assim Tá Pentaceratops Ahm Você trabalhou incrivelmente bem Fico muito agradecida Deixa eu ver Deixa eu ver se eu já consigo colocar Digestão robusta no Pentaceratops Cadê você? Pentaceratops Ué? Cadê o Pentaceratops, gente? Chasmossauro Torossau Pentaceratops Aqui Acho que eu já consigo modificar E colocar Ela que é digestão robusta Esse aqui, né? Ataque Longevidade Deixa eu ver Digestão Não Tá, eu acho que eu ainda não tenho Digestão robusta É isso? Eu ainda não tenho Digestão robusta Eu acho O alimentador precisa ser reabastecido Vamos mandar a equipe Reabastecer Esse, esse, esse Esse e esse Tá Eu não tenho Digestão robusta Eu acho Eu acho que eu tenho que pesquisar Aqui na genética Digestão robusta Tenho sim Aquele bichinho ali Caidinha pro lado Pentaceratops Modificar Digestão robusta É o lagartinho com a barriga pra cima Cadê? Não, liberou pro Pentaceratops ainda, né? Caceta Mano, outro dinossauro morto Caraca Mano, é tudo por aqui, ó Pegando a espécie A caminho para retirar a espécie Ah, é o Velociraptor Ele tá comendo todo mundo Cacete Não tem mais fósseis Beleza E eu preciso do Pentaceratops ainda, né? Pentaceratops tem aqui E cada outro lugar que tem o Pentaceratops aqui Beleza Beleza Cara, por que que ainda não liberou missão dela? Que difícil, velho Bom, falta pouco Deixa eu pedir mais um contrato pra ela Talvez no próximo contrato já role Ele tá, né? Melhoria Velocidade de recarga O CE2 Velocidade de recarga O CE2 Beleza O CE Unidade de Controle de Espécies Ela quer Velocidade de recarga O CE2 2.0 Beleza Ué Beleza Mais uma missão, mano Vambora Queridos, esse vídeo vai de novo Ultrapassar uma hora pelo jeito Mas vambora Diplodoco Velociraptor Diplodoco Velociraptor Diplodoco Velociraptor 80% do Diplodoco E do Velociraptor 80% Cadê o Diplodoco? Bosta Então, por enquanto Vamos deixar rolar E ver o que acontece Eu adoraria poder dizer Que estou gostando Do que vejo Mas não é o caso O Dr. Wilker Que criamos E abriguemos Alguns dinossauros Mas não dá forma Para os animais Ele quer deixá-los irritados Eu acho Onde tem o Diplodoco Não sei se você sabe O que está fazendo Ou porquê Mas está criando Um risco de segurança Diplodoco 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 Está aqui Exatamente isso Que estamos fazendo Tá, tem Diplodoco Diplodoco aqui Onde tem o Branquiosauro Deixa eu esperar E já mando ali É um fóssil Onde o Diplodoco O que eu preciso Beleza Ok Por enquanto Tudo certo Eu preciso então Liberar um Velociraptor Onde eu vou colocar Um Velociraptor Mano Ele ficava aqui Mas eu arrumei Dor de cabeça Para mim Quando eu liberei Aqui essa galera toda Deixa inclusive Eu tirar esse daqui Tirar esse Esse aqui A gente vai vender Mano Eu preciso Diplodoco Velociraptor Mano Diplodoco Beleza Eles estão indo Pegar o fóssil Inclusive Eu preciso me Livrar dos fósseis Ou não Não Tá suave O Diplodoco Daqui a pouco Chega O Velociraptor Eu poderia Soltar dois aqui Mas eu acho Que eles vão Se matar Com esses outros Mano Deixa eu pensar Deixa eu pensar Deixa eu pensar Deixa eu pensar O que vou fazer Cara Eu posso Solta Eu posso Faz o seguinte Eu posso Fechar Esse Portão Posso Fechar Esse portão Incubar Aqui Os dois Velociraptors Colocar Mas aqui Vai ser Muito pouco Espaço Para eles Né Mano Deixa eu ver Se eu consigo Melhorar o espaço Dos Velociraptors Aqui Velociraptor Velociraptor Beleza Eu acho Que aqui Eu consigo Soltar eles Deixa eu ver No mapa Se tem algum Não Não ficou Nenhum Ok É Alimentador Preciso colocar Aqui um Alimentador Beleza E aí O Diplodoco Ah Mas eu fechei Lá E eles vão Ficar Puta Chegando Com o reabastecimento Do alimentador Eu não Podia ter Feito Isso Ah Já sei Já sei Calma É só fazer o seguinte Eu acho que vai melhorar eles Beleza Melhorou todo mundo Ok Beleza Melhorou Ok Então aqui estão saindo os dois Velociraptors E o Diplodoco Eu posso soltar por aqui Quando eu tiver A porcentagem Que é 80% de genoma Eu preciso Estegossauro Estegossauro Vende Branquiosauro Diplodoco Foi o último que eu mandei extrair Ok Burro Deixa eu ver se eu consigo Cancela a extração Cancela Cancela Boa Ok É isso mano Soltar esses dois Velociraptors Porque os dois juntos Atendem o social necessário E aí o Diplodoco Vem pra cá E sai tranquilão E vive a vida feliz Pra sempre Aqui a galera Tá toda feliz também Tá todo mundo tranquilo O parque tem uma renda Absurda Sério É muito dinheiro Pode liberar esse Pode liberar esse Pode liberar esse Diplodoco 80% Pode incubar E pode incubar Dois logo de uma vez Pra garantir Aqui é um lugar Que incuba rapidinho Tá suave Vamos ver se ele tá de boa Tá de boa Tá subindo porque o outro chegou Tem espaço E tem alimentador Beleza Enquanto isso Pode remover mais um cadáver daqui Ok Tudo funcionando É só o Diplodoco sair Que tá suave Beleza Será que vai dar? Manos Eu acho que vai dar tranquilo Esse aqui hein Tem alimentador Vazio Deixa eu mandar O pessoal abastecer Deve ser lá Nas outras já Uta Nos carnívoros Que perigo E tem Dinossauro morto Pra ser retirado Qual que é esse Que eu tô tirando? É um CNH? Qual que é? É um Chong Um Chong Que eu tô sauro Então eu preciso Soltar outro Chong Aqui porque senão O que ficou ali vivo Vai reclamar Beleza Aqui em 25% A parte dos Delosuptors Tá tranquila Velho É muito Chega nessa hora Chega nessa hora O jogo fica uma loucura Você tem que fazer 85 mil coisas Ao mesmo tempo É muito insano Brother É muito 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 insano Esse jogo Já foi hein Tá me reclamando Daquele lá Mas já Já foi ele Tipo É que tudo bem É que você vai pegando Algumas maninhas Que nem essa Que eu crio um cercado Muito grande Vida em vários E aí quando a necessidade De dois herbívoros É maior Eu consigo quebrar o cercado E deixa eles ficarem juntos Sabe Tipo Você vai pegando Essas pequenas Esqueminhas Manja E ó Se você assistiu esse vídeo Até aqui Uma hora e cinco minutos É porque você gosta Então não esquece de deixar O seu like E um comentário fofinho Tá bom? Me ajuda pra caramba True da true Ai Diplodoquinho Me ajudem A finalizar Esta ilha Quem que é o Cabeçudo tá morto? Ai meu Deus do céu Eu acho que tem alguém Ei Mano Tem algum carnívoro aqui Eu não tô vendo Ele tá matando Todos os meus dinossauros Daqui Eu não tô vendo Quem que é Ai Tem um velociraptor Caralho Ele tá há duas horas Ele rodando Eu já olhei umas três vezes Eu não tinha visto ele ainda Olha esse aqui Quebrando o bagulho Pra morte Mas sabem que ele tá assim Puto Porque o velociraptor Matou os amiguinhos dele O amiguinho Eu tinha feito um amiguinho Com o myasauri Agora ele não tem mais Mano Mano Esse velociraptor Me dibbrou muito Eu botava no mapa Eu não via ele Não quebra amigo Você vai morrer Se você quebrar isso Não quebra Vai helicóptero Vamos É Cacete Nossa Esse velociraptor Tá me trolando Tá me trocando muito Cadê Nossa Esse maluco aqui Ele comeu muito dinossauro Caraca Que bicho maldito Ih Olha isso aqui Falta floresta Mas amigo Ou eu coloco floresta Ou eu coloco campo Beleza Dá uma olhadinha no mapa De novo Ah Tem outro myasauro Causando aqui Meu Deus do céu Tarefa recebida Que? Mano Esse pedacinho De parede Que eu coloquei aqui Tá atrapalhando É brincadeira né É só liberar Esse diplodoco Mano Os outros deixam dormindo Velho A gente tá segurando Nossa Loucamente Bicho Loucamente Tá quase Tá quase Libera esse diplodoco Já coloca esse aqui Na fila Vamos pescoção Vamos pescoção É agora Agora vai ver a segunda parte do objetivo Tem que ter alguma coisa aí Ele tá 40% do genoma né Boa garoto Tá Beleza Missão Missão Teoria do cocaptura Dinossauro Fugido E coloque os encercados Que? Diplodoco Com conforto Abaixo do limiar Glossiraptor Com conforto Abaixo do limiar Como assim? Eu acho que eu tenho que incomodar eles Fazer um cercado Merda Eu acho que é isso Eles tem que ficar Tipo Com conforto Abaixo do limiar Ok Eu tenho que Irritar Eu tenho que Nossa velho Que missão bizarra Ele tem que ficar Três minutos Com conforto Abaixo Nossa Que bizarra Essa missão Pra o menor sentido É o seguinte Se liga Cubinho Beleza Gostei dessa ideia Já que é pra eu Deixar os bichos irritados Beleza Aí a gente vai mandar o helicóptero da UCE Ah, ele tem que vir no mapa, né? Esse aqui é o que eu quero Ele tem que ficar incomodado Então a gente vai usar o helicóptero da UCE Pra desmaiar ele E aqui Ai, meu Ah tá Esse aqui tá desmaiado O pior é isso É que tipo No meio da treta toda Você ainda tem dinossauro ficando doente Eu vou ter que soltar mais um Velociraptor aqui Cadê o mapa Esse aqui é o da missão Então é pra cá Que o helicóptero da UCE Vai vir e vai Apagar esse aqui O que eu vou fazer? Como eu tenho que reduzir o conforto deles E eles tem que ficar incomodados O objetivo aqui é manter por 3 minutos Os dois incomodados Então o que a gente vai fazer Vai ser o seguinte Beleza Limpou uma doença já A gente vai pegar os dois E vai colocar naqueles cercadinhos Reforçados Que eu fiz ali Tá ligado? Deixa eu ver Se eu até não consigo colocar mais um Velociraptor Eles vão ficar chatos Boa Boa Beleza Desmaiou será eles? Acho que sim né Que cerca quebrada Que cerca quebrada Meu Deus do céu Ah mano O que é esse chong que eu Ó o outro Ó o outro imbecil Correndo no meio da jaula do bicho A galera correndo Transporte do espécie Minha em andamento Há caminho para consertar Atendendo a ordem de conserto Indo retirar o espécie Indo retirar o espécie Ah mano Mentira que o instrução Mimo fugiu Velho Solicitação Entendido Vai no meio da galera A galera é o maior dinossauro Mocorongo A galera é com o maior pânico Iniciando o transporte do espécie Meu Deus do céu Vai ser vendido também Só para largar a mão De ser trouxa Beleza Subimos os muros Colocamos eles aqui Cadê o outro? Tá vindo Mano eu acho que esse é um bom plano Talvez funcione Ó o conforto Ele já começou a descer loucamente Porque ele não tem nem campo Nem floresta Ó ele vai ficar maluco O outro para cá O outro está vindo para cá Deixa eu evoluir esse muro aqui Porque está me dando trampo também Tá De uma solução atrapalhando Se eu precisar aumentar esse cercado Dá? Dá Dá inclusive para fazer um grande cercado Ligando os dois Ligando os dois Esse aqui vai ficar muito puto Muito rápido O diplodoco vai demorar um pouco mais Mas já está ficando já Deixa eu colocar água e comida para ele aqui Para ele não passar fome E nem sede também Né? Espera Tem água e tem comida Para esse zé aqui também Água E comida Nossa não cabe irmão Fiz a salada desse aqui muito pequena Espera aí Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui um pouquinho Pelo menos né Você precisa comer Beleza Missão Teoria do confinamento Ou seja A gente está oficialmente testando Transformar dinossauros em prisioneiros Vai meu filho Puta cela merda Fica bravo Vai comer Cadê o outro? É esperar mano Deixa enquanto isso eu mandar a guarda florestal E ir alimentando o pessoal 2, 3 4 5 A equipe 2 1, 2, 3, 4, 5 E a equipe 3 Oxi Ataque está cheio Mas tudo bem Mas vem para cá A minha massinha ali Para abastecer Opa Esse aqui está putaço Já Que maldade Bom Já que ele escolheu quebrar ali Eu vou ainda melhorar A nossa situação aqui Beleza Quebrou uma cerca Vai Quebrou rápido mano Mas foi 1 minuto e 50 Não Foi 1 minuto e 10 Mais ou menos Para quebrar uma cerca E aí está perdidão Como assim a messa de dinossauros Ai meu deus Que 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 Sem problema Mas Mas o cara entrou na cerca Não foi o dinossauro que Gente Os dinossauros aqui Estão tranquilos Eles não quebraram a cerca O cara invadiu a cerca Velho Por que Que essas pessoas estão aqui mano Que elas estão perdidas velho Pior que agora Eu mandei tranquilizar Ele vai tranquilizar E sabe o que vai acontecer O ceratossauro Vai comer todo mundo Mano As pessoas invadiram A jala dos dinossauros Velho Vai entender né mano Cadê nosso amigo Velociraptor Esse aqui Deve estar Emputecido ainda Depois de isso Ele só vai ter mais uma cerca Hein velho Tem que acabar logo Essa experiência aqui Belo de espaço Mantenha a estabilidade Acertado As pessoas invadiram a jala dos bichos Né velho O ser humano é muito inteligente Tá Eu posso Deitar o Velociraptor Pelo jeito Né Então Helicóptero Dá o certo Ah ele quebrando a grade Pra dentro Coitado mano Eu fiz maldade hein Puta vida E esse aqui agora Ele tem que bater o limite E começar a quebrar as paradas Aqui são as cercas quebradas Não é um problema Agora deixa eu começar A acordar esses bichos Né Porque coitados Agora eles não tem Mano Eles não tem nada de errado Véi Muito errado mano Muito errado Culpar meus dinossauros Pior que no mínimo Os caras que entraram na jala dos bichos Ainda vão processar o parque É Eu conheço Filha Olha aí ó Processo judicial Beleza Beleza E você não fica puto não Caraca Aí boa Chegou Três minutos Tem um dinossauro Tem um dinossauro morto Vamos voltar esse aqui pra cela dele E vamos remover E vamos remover Este cadáver morto Cadê o bichinho nervoso Coitado Ele tá com sede Mas tá com saúde ainda Pra aguentar a missão Então tá bom O que essa galera tá fazendo Mano O que essa galera tá fazendo Velho Meu Deus As pessoas ficaram malucas Ah meu Deus do céu Agora que eu entendi As pessoas As pessoas estão assim Porque tem um dinossauro Desmaiado aqui ó Aí ninguém quer passar por ele Mano Aí eu coloquei um caminho A galera tá passando por fora Agora e correndo Vamos vender ele logo Vai Por isso que deu merda E cara pra fugir do dinossauro O dinossauro desmaiado Que não faz mal pra ninguém Pula na cela dos carnívoros Aí deu mole hein Agora que eu tô vendo Que eu aqui Eu dei mole demais Ai Mano O que vocês estão fazendo velho O que vocês estão fazendo Vocês querem morrer tio Já era Vou morrer Mas que esse imbecil Eles abriram o caminho Pros Ah mano Ah velho Não podem ser tão burros Mano Puta São muito burros É assustador Velho Caraca Galera Muito burra Tiozão Muito burra O dinossauro se mata Aqui é Filho Aqui é a festa do Do caqui mesmo Viu mano Não é o parque dos dinossauros Não é o parque dos suicidas Nossa Agora vai dar um puta trampo Ficar pegando dinossauros Velociraptor matando geral Aí eles vão ficar bravinho agora Nossa Que merda Que merda Nossa Parasauro É muito burro Ele ficou provavelmente bravo Porque algum amiguinho dele foi comido E decidiu fazer merda Ai meu Deus Tá Vamos lá Cadê meu helicóptero da UCL Não tenho mais espaço Pra tarefa Eu preciso Capítulo de dinossauros fugidos E coloque-os encercados Essa missão tava feita Aí ela deixou de ser feita Ah tá Esse aqui tá indo pra cela dele Beleza Ameaça de dinossauro De novo Aonde gente Meu amigo Mas de novo tem visitante na cela Você quer ver? Aí ó De novo mano A galera fica entrando aí A galera é muito burra E considerou o teste concluído Estou aliviada Agora que o Dr. Wu não está em cima da gente É melhor cuidar daqueles dinossauros Recebida a ordem de retirada de espécie Acabou para pegar o espécie Eles agora tem que voltar pra vida deles de boa Ih apesar que esse aqui ainda tá putão hein Mas agora só falta social pra ele É isso? Só ele ainda tá bebendo água Deixa ele lá pegar o outro lá Enquanto isso Ahn Tá por aqui Desmaiar ele Aí eu preciso voltar ele pra cela dele E eles precisam Ficar de boa novamente Aqui nesse meio tempo Morreu um preguiçassauro Morreu velho Que dó Olha o tanto de gente no parque Beleza Isso aqui é surreal Tanto que os dinossauros são burros Às vezes é de cair o queixo Estou voltando os amiguinhos dele Ele vai subir de novo o conforto dele E esse aqui assim que ele desmaiar Olha o pescoço dele Ai o rabo Desmaiou Boa E aí a gente leva ele de volta Para a cela dele Ele vai ficar bem E creio eu Que acabaremos a missão agora Porque já teve né Começo, meio e fim Incubei Soltei Testei eles Joguei eles ao limite Esse aqui por sorte Ele veio com fome e sede Então mesmo desconfortável Ele não parou para destruir nada O conforto dele está subindo Eita Para que isso meu querido Para que isso O que que ele atacou Nossa, quem matou o Dilophossauro Mano, alguém matou o Dilophossauro Ai meu Deus Mano, eu preciso acabar logo essa missão Antes que o meu parque desabe completamente Se o conforto dele não subir Lascou O conforto dele está subindo muito devagar Mano, eu não estou entendendo por que Mano, eu estou destruindo o parque Mas a gente vai conseguir concluir essa missão Mano Mano, ele não tranquiliza Ele vai quebrar mais um cercado Entrega do espécime confirmada Beleza O Diplodoco Ele vai voltar a ficar confortável rapidão 3, 4, 3, 4 Está subindo Agora o Velociraptor aqui está demorando muito Mano Está quase Ele vai conseguir quebrar esse muro ainda Mas ele vai voltar Calma Calma, Patifinho 7, 7, 7, 7, 8, 79 80. Nice. Só falta o Diplodoco. É esse aqui. Quer ver que a gente vai concluir mais essa missão? Mano, essa foi muito difícil, velho. Porque essa aqui, tipo, eles ficaram elevando tanto os meus dinossauros ao limite que eu tinha que fazer algumas coisas que não faziam o menor sentido. Mandava pra ter feito 3 vídeos com esse episódio. É sério, 1 hora e meia. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu like, um comentário e compartilhar, porque me ajuda para caramba. Concluímos mais uma missão. Valeu todo mundo que assistiu 1 hora e meia de vídeo. Se pá, um dos mais longos aqui do canal. Muito obrigado todo mundo que assistiu como ao final de Jurassic World. Um beijo, até a próxima. E tchau. Eu tô feliz, desculpa, tô só esperando aí. Eu entendi, os cientistas estavam todos agitados, comemorando, uma festa com o PHDs, né? Ah, que pena que eu perdi essa. Nodossauro tem dinossauro novo. Tem muito dinossauro novo. E tem coisa quebrada por aqui, né? É, tem que mandar consertar essas paradas aqui agora. Bom, mas agora sim, terminamos mais um parque. Espero vocês na próxima. Faltam dois, só dois. Um beijo, valeu e tchau.